Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo diferente pra vocês. É um vídeo de resenha e mais maquiagem. Então, eu vou falar dos seguintes produtos. Dos pincéis, da Intense, Voticário, deixa eu ver aqui. Intense, esses quatro pincéis aqui, ó, que eles são os amores. Vou falar da Mastra de Cine Super Drama, da Avon. Vou falar do Blush Movaico Terroso, da Natura, aqui ó. Do pó compacto, da Vini. Do lápis preto pra olhos, da Vini também. Do prime pra olhos, da LTV. Do delineador em gel, do Natura Aquarela. E também do Natura Aquarela, sombra e pigmento dourado em campo. E dos batons. Vermelho Cisseiro, do Avon. Rosa Pinto, do Natura Fates. E vinho 1, do Natura Aquarela. Então, meninas, se vocês querem saber um pouquinho mais desses produtos. E o que eu tô achando deles e tal. E fazer essa maquiagem maravilhosa pro inverno que eu fiz. Continue assistindo o vídeo. Então, meninas, conforme eu vou fazendo a maquiagem, eu vou falando um pouquinho dos produtos pra vocês. Eu vou começar rapidinho, falando só de um pincel da Intense, que eu não vou usar. Porque esse aqui, ó, de sombra. Ele é fofinho. Eu não vou usar ele. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou usar esse lápis da Vini. Que é o preto. Ele é assim de almacenha. Que eu já mostrei ele pra vocês. E ele... Tipo assim, eu vou pegar ele agora. E vou passar ele aqui no côncavo. Assim. Como eu mostrei ele aqui pra mim. Pronto. Eu vou passar ele aqui no côncavo. Assim. Vou fazer uma... Um risco. Fazendo um pouquinho pra cá. E com ele eu vou demarcar o meu côncavo. E agora eu vou pegar essa pontinha fofinha dele. E vou esfumar. Eu achei ele um pouquinho duro. Tá? Não pigmenta na linha da água. Tá? E na hora de... Tipo... Pra fazer base de sombra ele é perfeito. Mas na linha da água ele não pigmenta nada. E assim eu vou deixar marcadinho o meu côncavo. Agora eu vou pincar com o pincel da Intense. Que é o de côncavo. Ele é muito gordinho. Ele não cabe na minha pálpebra. Ele... Tipo... Ele faz um pouquinho de bagunça. Mas eu vou usar ele. Porque ele é muito gordinho. Mas pra umas pálpebras... Mais fundas e tal. Ele dá certo. Mas pra mim ele não dá. Eu vou pegar uma sombra preta qualquer. Que essa não é nova. Então eu nem vou mostrar. E eu vou esfumar aqui em cima. Dessa marcação que eu fiz. Esfumei. E agora eu vou fazer o cantinho aqui. E eu vou pegar uma sombra marrom. Que também não é nova. Não pode... Nos novos. E eu vou passar um pouquinho por cima desse preto. Eu vou dar aquela quebrada. Aqui. E eu fiz a base da nossa maquiagem. Agora eu vou vir com... Deixa eu tampar. Deixa eu ver o que eu deixei de dar. Faz uma bagunça. Pronto. Agora eu vou vir com esse... Primer pra olhos. Da Make B. E na minha opinião. Tipo assim. Ele não é... O primer mais perfeito do mundo. Todo mundo falou muito bem dele pra mim. Mas eu já usei ele várias vezes. E tipo... Não é aquilo que eu esperava ainda. Mas ele é bom. Tá? Paguei carinho nele pra tipo eu não gostar. Não gostei. Muita gente gosta. A menina que me vendeu falou que... Nossa! Ele é o primer mais perfeito do mundo. Eu particularmente não gostei muito dele. Mas... Ele é legal. Vou dar uns pinguinhos. E vou espalhar... Nas pálpebras. Eu achei que ele seca muito rápido pra um prime. Mas vamos lá. Agora eu vou vir com esse pigmento do Natura Aquarela. Que é o... É o sombra-seguimento dourado em campo. Não sei se vai ficar... Focou... Focou quase... Esse aqui. Ele vem muito solto mesmo. Eu faço... Eu fiz bagunça quando eu fiz o primeiro olho. E eu fechei muito só pra mim. E eu vou... Nem vou mostrar ele pra vocês. Vou mostrar só aqui a tampinha. Esse é um plásticozinho que vem. E ele é mega pigmentado. Segurar aqui na minha cama. Eu vou pegar um pincel assim, ó. Por fim. Uma esponjinha. E eu vou passar com a esponjinha no meu cabelo. Pra não pegar... Eu vou... Aplicando assim, ó. Com batidinhas. Pra ele ficar. Porque, nossa. Ele é muito... Bom, ele é muito... Vai muito, vai muito. Agora... Esse é o pincel que tem dois lados. Ele é fofinho. E o outro é... Eu vou pegar esse lado aqui. Não, não é ele que eu vou pegar. Eu vou pegar o pincel. Esse aqui eu acho que é de boca. Tá, gente? Mas eu uso pra sombra. Pra fazer cantinho de sombra. E eu vou fazer o cantinho aqui. Com esse. É tão lindo que a gente se engana. Eu vou vir e fazer... O cantinho aqui. Com esse pigmento. E vou vir até... Onde começa a ter filhos aqui embaixo. E ficou assim, ó. Agora o negócio é guardar. Eu fiz uma bagunça. Vocês não têm noção. Cara, eu e sombra em pó é... Não combina. Agora... Eu vou pegar... Esse delineador em gel. Danato preto. Tá? Eu não sei se ele tem... Preto de celebração. Eu não sei se ele tem outra cor. Eu não lembro. Mas... Preto de foto. Vai tá tudo no blog. O link vai tá aí embaixo. Aí vocês vêm lá. Que eu vou deixar preço. E se tem outra opção de cor. E ele é assim, ó. Com esse potinho bem pequenininho. E ele é assim por dentro. Eu já usei ele. E ele vem com esse pincel. Que eu achei bom. Pra aplicar. Ele é bem centradinho. Então, vamos lá. Vamos aplicar. E ele é bem lindo. E... Eu errei. Quando eu tava fazendo esse olho. Outro olho aqui. Eu errei. E eu fui tirar, gente. Vocês não tem noção como esse negócio não sai. Demorei um século pra conseguir tirar. Mas consegui. Eu não cheguei... É a primeira vez que eu tô usando ele. Mas... Eu já gostei muito. Pelo fato de eu não conseguir tirar. Já é 10 pontos pra ele. Então mostra que ele é muito bom. Então, eu vou fazer... Aqui o olho. Eu vou tentar deixar o mais próximo do outro possível. Assim. Ficou quase lá. Eu vou aplicando. Pegando mais. Todo mundo fala pra não puxar a pálpebra na hora de fazer. Mas é assim que eu gosto. Assim que sai no delineado. E é assim, ó. Ficou perfeito esse lado. O outro não. Esse lado ficou perfeito. E eu vou descer esse delineado aqui embaixo. Eu vou fazer... Vou botar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Gosto de ficar assim. Dois lados. Pra puxar certinho aqui no comando. Só pra ver. Tinta. Tinta. Eu sinto toda cosquinha quando eu vou fazer esse delinear aqui embaixo. Vocês nem noção. Assim, ó. Deixa eu fechar aqui. E eu vou vim com o meu lápis da vinho. E vou fazer a linha d'água. Eu tô usando ele porque ele é o novo, né? Mas pra linha d'água eu não gostei. Não achei que pigmentou nada. Dá pra fazer ele que ele não pigmentou nada. Agora eu vou vim com a máscara de filhos da perfeição. É a Super Drama da Avon. Gente, o nosso crentino é muito pequeno. E eu vou passar bastante. Aqui. Agora eu vou mostrar blush. Eu vou usar o pincel. O pincel da Intense. Tá? De blush. E de blush eu vou usar o blush. Mosaic Terrível. Tá? Esse aqui é da Natura. O preço também vai estar tudo lá no blog. Eu vou usar ele como blush. Eu gostei muito dele. Até tava usando ele como condom. Mas eu comprei um ponto que eu já vou mostrar pra fazer o condom. Eu tô gostando muito dele. Mas eu acho que ele é muito duro pra eu tirar o blush do... Isso aqui, sabe? Eu achei um pouquinho duro. Mas eu tô gostando bastante dele. Então vamos sorrir. E já está na bochecha. Agora eu vou vir com um super achato que eu fiz. Eu queria um pó, um pouco mais escuro que a minha pele, pra eu fazer contorno. E queria uma coisa barata. E eu achei isso da Vini. Que eu vou te abrir aqui. Tirar a pondinha. Ele já tá gasto, que eu usei ele. Tá? Ele é a cor 5. E olha o quanto eu paguei por ele. Focou? Eu peguei 3 reais por ele. Então eu só fiquei muito feliz. Então vamos lá. Ele é um pouquinho mais escuro que a minha cor. Então eu vou puxar assim, ó. Eu vou passar aqui, ó. Embaixo do queixo, no ladinho do marinho e aqui no oeste. Vamos lá. Vamos ver. Isso, então. Ele é... Ele é chapadinho, ó. Então eu vou passar aqui, boladinho no nariz. Então, como eu não tenho? Eu não tenho nariz gordinho, mas eu vou dar aquela finadinha. Aqui, né? Por mais que ela não seja parecido, é bom passar. Bom, agora vamos pra parte mais difícil. O batom. Porque eu simplesmente comprei 3 batons. E como mostrar? 3 batons. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou falar dele. E depois vou fazer o videozinho passando e mostrando como... Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui que é o vermelho certeiro que eu tô apaixonada por esse batom pela cor. Esse aqui, ó. Ele é quadradinho. Ele é do Color Preciso. E uma coisa que eu não gostei que ele é quadrado. Porque eu achei muito difícil de passar ele na boca. Ele dá a vontade. O da Natura. O rosa pink. Que eu tava doida por não ter essa cor. E o meu querido do momento, que é aquela parada assim, que passa na boca e não está ali a pau. Eu tenho que passar demantelante da minha boca pra sair esse aqui. Que é o vinho número 1 do Aquarela, Natura Aquarela. Ele é mate. Esse aqui. Era uma promoção simples. Você comprava duas coisas por um preço e ganhava um batom. Aí eu comprei... Ou o preço, não lembro. Eu comprei o delineador e o pigmento e eu ganhei o batom. E olha que fica isso tudo. Então, vamos lá. E olha que fica. 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 desse vídeo, eu fico em curtir, não se esqueça de se inscrever no canal e se gostaram de vídeo desse jeito, deixa nos comentários do blog, do youtube que eu sempre vou estar fazendo um vídeo desse jeito falando que eu estou gostando tá bom meninas? então um super beijo pra vocês e até a próxima, tchau!